É rapaziada, beleza? Eu sou Wagner dos Coleiros, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal aqui Antes de tudo já deixa aquele like esmagado, dá uma voadora no like aí Tamo junto rapaziada O tema do vídeo de hoje é como amansar coleira, então já vai comentando aí embaixo Quero mandar um salve especial aí, um salve da hora pro nosso brother O nosso irmão aí, o Araújo Pássaros, ele tem um canal, o canal Araújo Pássaros Eu vou deixar o comentário dele aqui fixado E ele é um irmão mesmo, cara é gente boa, tem uns vídeos bacanas Uns vídeos bacanas lá no canal do cara Eu sempre estou dando uma passadinha lá, ele é um rapaz que ajuda bastante a gente Graças a Deus, e a gente acabou conhecendo ele aí, através do Youtube E essas amizades são valiosas, então dá um pulinho lá no canal dele Bora pro tema do vídeo aqui Que a galera problematiza muito e é um negócio fácil, como amansar qualquer ave Ah, já vou te falar aqui que não é ave do mato não, não é bicho do mato não Tá aqui ó, duas aves, duas aves aqui ó Dois filhotes, por que? Eles estão bravos, eles estão ariscos na verdade Eles são ariscos por que? Porque a gente as vezes pega a ave e vem de um criatório grande Como eu peguei de um brother aí do criatório O que que acontece? O bicho fica num viveiro enorme, nasce e vai colocando no viveiro lá Vai colocando no viveiro Aí aglomera um monte de ave lá naquele viveiro Então viveirão, de um metro e meio, dois metros Aí vai lá e coloca seis, sete passarinhos Entendeu? O cara só vai lá naquele viveiro pra colocar comida e água uma vez a cada três dias Entendeu? Porque são aves que ele já vai comercializar, vai passar mesmo Então pra ele pouco importa se os bichos estão sendo manuseados todo dia A questão é o seguinte, quando ele chega na nossa casa O que que a gente vai fazer com eles? Pega, coloca em gaiolinha ó Essa gaiolinha aqui ó, é até a gaiola de passeio do ciborgue Porque eu não tenho muita gaiola aqui Eu dei fim em todas as minhas criações há um tempo atrás Eu tô voltando agora Depois eu vou fazer um vídeo O por que que eu parei de criar as aves Essa aqui é a gaiola que eu passeio com o ciborgue Ele tá provisório aí, vai passar só uma semana Eu tô fazendo gaiolinha pra eles E essa aqui é a gaiola que era do papacapim magrão Que me roubaram né, infelizmente Mas é simples, você vai colocar o bicho numa gaiola pequena Você vai colocar numa gaiolinha pequena Você vai colocar bastante puleiro Olha lá ó, tem um puleiro aqui, tem um puleiro aqui E tem um dorminhoco aqui ó Tem um puleiro aqui, tem um puleiro aqui Eu vou pôr um dorminhoco ali Eu vou fazer o dorminhoco pra eles Então você vai colocar o bicho numa gaiolinha pequena Vai colocar milho Olha lá ó, tem milho Tem milho aqui ó Tem três potinhos em cada gaiola Entendeu? Eu tô com alguns filhotes aqui Todos eles tem três potinhos Um com areia, um com farinhada E um com água Porque filhotinho às vezes não sabe beber água Não consegue beber água muito bem no bebedouro Então até no criatório A galera coloca um potinho com água Pra quê? Pra o bichinho ele ter mais liberdade pra beber água ali dele Porque não é toda ave que tá bem jovenzinha Vai conseguir ter... Vai conseguir beber direito a água no bebedouro, né? Eles ainda tão aprendendo a quebrar as sementes Então você coloca fruta Você já ensina fruta, farinhada O bicho vai pegar desde cedo É da hora Tem uns aqui ó Que pra você ver Quando o bicho é bom Ele já é bom de ninho Os bichos já nascem cantando Não é brincadeira Ó, tem um ali ó Que tá do outro lado Não dá pra vocês verem no vídeo agora Eu não vou mostrar agora não Mas depois eu mostro O bicho já chegou aqui cantando, meu O bicho chegou cantando, cantando Entendeu? Já imitando o Tui Tui Por quê? Porque tem descendência O bichinho É um bichinho que foi criado ali em cativeiro Então, você vai ver que a sua ave Ela vai dar boa Tarisca O que você vai fazer? Gaiolinha pequena Coloca no alto Não coloca na sua altura Deixa no alto Entendeu? Ele vai se acostumando com o seu movimento A sua movimentação E depois você pode colocar na sua altura Mexer bastante E você vai ver que vai dar bastante resultado Beleza? Galera, deixa o seu like Tamo junto aí a nós Tchau Tchau